Olá meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem com vocês? Meus amigos, estou aqui com mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje, olha, estou a caráter, a caráter de um agricultor, olha meus amigos, estou aqui nesse pedacinho de chão aqui na cidade, como vocês podem ver, olha como está de mato aí eu estou fazendo a limpeza aqui, meus amigos, desses pés de mamão estava aqui no mato, estou limpando aqui, logo ali atrás eu tenho uns pés de pitaya, umas mudas de pitaya então meus amigos, eu vou revitalizar esse terreno aqui, que eu vou iniciar a horta aqui do zero então a partir de hoje, semanal aí, vocês já vão ter aí uns dois a três vídeos semanal mas também eu vou ficar postando alguns stories para vocês estarem acompanhando todo o andamento, para não perder o andamento aqui desse trabalho olha, ali eu tenho uns pés de banana, aqui eu tenho uns pés de mamão que não estão revitalizados e eles não estão dando produção, diferente desses aqui, diferente desses aquele ali, pipira já até comeu um ali, pipira comeu, mas isso faz parte os agricultores plantam as alimentações aí para os passarinhos, né quando eles não encontram a natureza, os agricultores se encarregam disso e meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui já mostrando aqui a limpeza que eu estou fazendo, para vocês ficarem atualizados e vou mostrar para vocês aqui a colheitazinha que eu fiz aqui, meus amigos três pés de mamão, três pés de mamão, foi esse aqui e esse outro aqui e um outro que eu tenho para ali, três pés de mamão vou mostrar aqui a produção para vocês aqui olha aí meus amigos, essa foi a produção que deu aqui em três pés de mamão aqui tem equivalente aí, mais ou menos se não der dez quilos de mamão, mas anda bem pertinho se não der dez quilos, mas anda bem pertinho de dez quilos então meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o plantio do mamão é um ótimo investimento desde que você cuide dele da maneira correta desde que você cuide dele da forma correta mas é muito bom então eu estou fazendo esse pedacinho de chão aqui que é uma horta, que eu estou iniciando do zero que eu vou dar continuidade nela agora e não quero parar por conta do conteúdo que eu tenho que levar para vocês e eu vou explicar um pouco do plantio de mamão vou explicar um pouco como funciona é você que está iniciando aí se você mora aí próximo a uma cidade num raio aí de vinte quilômetros de uma cidade, seja lá qual seja a cidade é viável você plantar mamão para você vender na sua cidade para você ter uma renda extra para você ter uma renda extra então é viável então se vocês tiverem interessado aí tiverem interessado se vocês tiverem interessado aí em algumas informações como plantar o mamão como iniciar um plantio de mamão vocês podem deixar aí no comentário de vocês porque às vezes a pessoa diz assim ah, ele tem um pé de mamão dois pés de mamão e quer dar videoaula ele quer ensinar a plantar mamão e meus amigos eu tenho mais de trinta anos tenho uns trinta e cinco anos mais ou menos de agricultor no ramo de agricultor no ramo de agricultor que é o ramo mais específico de agricultura o ramo mais específico e o ramo mais como é que se diz mais aprofundado que tem na agricultura é o ramo da hortaliça onde o agricultor ele conhece a planta como ninguém entendeu? então eu tenho eu tenho autoridade para falar para vocês como fazer um plantio de mamão iniciar um plantio de mamão eu tenho autoridade para falar para vocês como iniciar uma hortaliça uma horta seja lá qual seja a cultura que você queira como é que se diz a cultura que você queira agregar na sua vida lá seja cheiro verde seja alface seja couve seja pimentinha de cheiro pimentão pepino mamão entendeu? isso aí já fica a seu critério então se você quiser algumas informações deixa aí nos comentários e eu peço a vocês compartilhe esse vídeo para estar ajudando aí o canal a cada dia mais vim mais inscritos para nós mais ouvinte para nós então eu fico muito feliz por você que abriu esse vídeo que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo se Deus o permite tchau 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 tchau